Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demópolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 55.218 dividido em seis partes iguais. Quanto que dá? Bom, é importante que a gente conheça a tabuada do nosso divisor. Seis é o divisor. 55.218 é o dividendo, o valor que é dividido em partes iguais. Seis é o divisor. O número de partes iguais. O quociente é o tamanho de cada parte, o valor de cada parte. E às vezes a gente pode trabalhar também com o quociente e o resto. O resto é se sobrar alguma coisa. Bom, é importante que a gente conheça a tabuada do divisor para poder utilizar o algoritmo da divisão. Zero vezes seis é nem uma vez o seis. Então vai dar zero. Agora, uma vez o seis vai dar seis. Se você colocar seis a mais, você vai ter duas vezes o valor do seis. Vai dar quanto? Doze. O próximo valor. Três vezes seis é igual a dezoito. Quatro vezes seis é igual a vinte e quatro. Cinco vezes seis. Seis a mais dá trinta. Seis vezes seis dá trinta e seis. Sete vezes seis dá quarenta e dois. Oito vezes seis dá quarenta e oito. E nove vezes seis dá cinquenta e quatro. Professor, o senhor não se cansa de sempre escrever a tabuada, não? Bom, o preço que a gente paga para ficar com os valores na ponta da língua, sabendo assim, é praticar constantemente. Então eu sei esses valores porque eu estou sempre praticando. Pratique você também e você vai se tornar super eficiente em divisão. Vamos executar os passos do algoritmo. Não começamos pelo cinco, porque cinco é menor que seis. Mas pelo cinquenta e cinco já dá. Se cinquenta e cinco já dá para dividir para seis. Então pegamos aqui e colocamos um tracinho. Qual é o número de zero a nove, que vezes seis dá perto de cinquenta e cinco sem passar? O número de zero a nove, desses aqui, que multiplicado por seis dá perto de cinquenta e cinco sem passar, é o nove. Porque nove vezes seis dá cinquenta e quatro. Então a gente escreve o nove no quociente. Nove vezes seis dá cinquenta e quatro. A gente escreve o cinquenta e quatro aqui abaixo do cinquenta e cinco. E realiza o quê? Realiza uma subtração. Cinquenta e cinco, a gente vai tirar cinquenta e quatro. Vai ser muito fácil. Porque cinquenta e cinco tira cinquenta e quatro, fica um. Até porque cinquenta e quatro mais um dá cinquenta e cinco. O próximo passo do algoritmo é baixar um algarismo que venda em seguida. Então no caso é o dois, a gente baixa o dois aqui para o lado do um. Forma-se que número? O doze. Depois de baixar um número, depois de baixar um algarismo, fazemos a pergunta. Qual é o número de zero a nove, que multiplicado por seis dá perto de doze sem passar? Pode até dar igual. Então no caso esse número vai ser o dois, porque duas vezes seis dá igual a doze. Então escrevemos dois aqui no quociente. Como duas vezes seis é igual a doze, escrevemos doze abaixo desse doze aqui e realizamos mais uma subtração. Doze menos doze, quanto que dá? Doze, tira doze, professor, vai dar zero. Nada. Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Então eu vou baixar esse um aqui, para o lado do zero. Depois de baixar um algarismo, você deve fazer a pergunta. Qual é o número de zero a nove, que multiplicado por seis dá um resultado mais próximo de um sem passar? Você vai ver que esse número é o zero. Pois zero vezes seis, nem uma vez o seis, dá zero. Uma vez o seis dá seis, que passa, não pode passar. Então a gente escreve aqui o zero no quociente. Zero vezes seis dá zero. A gente escreve o zero abaixo do um e realiza uma subtração. Um tira zero, dá quanto? Dá um. Estou tirando zero, né? Nada. Então ele fica um. Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. No caso é um oito. A gente baixa esse oito aqui para o lado do um e obtemos aqui que número? O número dezoito. Fazemos a pergunta. Qual o número de zero a nove, que vezes seis dá perto de dezoito sem passar? Pode até dar igual. Se pode até dar igual, então esse número é o três. A gente escreve o três aqui no quociente. Três vezes seis é igual a dezoito. Escrevemos dezoito abaixo do dezoito e realizamos uma subtração. Olha que legal. Dezoito menos dezoito dá zero. Não sobra mais nada. Também não temos mais algarismos para baixar. Então acabou. Essa aqui foi uma divisão exata, pois o resto é igual a zero. O que isso significa? Cinquenta e cinco mil duzentos e dezoito. Dividido em seis partes iguais. Cada parte terá o valor de nove mil duzentos e três. E não sobra nada. Professor, coloque essa divisão aqui num exemplo na vida prática. Muito simples. Imagine que cinquenta e cinco mil duzentos e dezoito quilos de feijão devem ser divididos igualmente em seis caminhões. Quantos quilos de feijão cada caminhão vai ter que levar? Nove mil duzentos e três. Porque dividindo cinquenta e cinco mil duzentos e dezoito em seis partes iguais, cada parte tem o valor de nove mil duzentos e três. Então cada caminhão teria que levar nove mil duzentos e três quilos. E não sobraria nenhum quilo de feijão. Se você quiser conferir que a conta está correta, você deve multiplicar o divisor pelo quociente, pegar o produto e adicionar ao resto. Como o resto é zero, então é só somar com zero, mesmo que nada. Então você multiplica o divisor pelo quociente, soma com o resto. O resultado tem que ser igual ao dividendo. Vamos fazer essa multiplicação aqui. O quociente deu nove mil duzentos e três, o divisor vale seis. Vamos conferir que a nossa divisão foi realizada com sucesso. Vamos multiplicar. Olha que interessante. Seis vezes três dá dezoito. Fica oito e vai um. Seis vezes zero dá zero. Com mais um fica um. Seis vezes dois dá doze. Fica dois e vai um. Seis vezes nove é o mesmo que nove vezes seis. Cinquenta e quatro. Com mais um, cinquenta e cinco. A gente deixou cinco aqui e o outro aqui do lado. Como o resto foi zero, então a gente adiciona com zero. Adicionar com zero é a coisa mais fácil que tem, né? O valor não se altera. Então, continua ainda dando quanto? Cinquenta e cinco mil duzentos e dezoito. O que isso significa? Significa o seguinte. A gente multiplicou o divisor pelo quociente, pegou o produto e somou ao resto, que era zero. E obtivemos quanto? O mesmo valor aqui do dividendo. Então, nossa divisão foi realizada com sucesso. Você fica feliz, você deixa uma carinha sorrindo nos comentários, se você entendeu direitinho. Então, fizemos a divisão e verificamos que ela foi realizada com sucesso. Se você gostou desse vídeo, peço que você clique em gostei. Se você quiser ajudar o nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Um abraço e até a próxima. Tchau!